sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. Este programa tem como objetivo uma conversa mesmo, só que nesse período de isolamento e ainda de uma volta muito tímida do contato mesmo entre nós, está sendo um pouquinho difícil as entrevistas, mas nós estamos procurando trazer pequenas notas que servem de reflexão ao trabalhador espírita, principalmente aquele trabalhador no campo da mediunidade. Analisamos o capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que fala das dissertações espíritas e ali nós vimos as mensagens sobre o espiritismo, sobre os médiuns, sobre as sociedades espíritas e as reuniões espíritas e também as comunicações apócrifas, que é o codificador nos dando assim orientações para que tenhamos cuidado quanto ao conteúdo das mensagens que nos chegam, seja através de nós próprios, seja através de médiuns para nós não perdermos a oportunidade da análise, né? Do bom senso, da coerência e sobretudo da utilidade. Hoje nós vamos trazer, e a gente está aproveitando bem, esse livro Opinião Espírita, é um livro antigo, como a gente tem falado, né? Muito bom, que foi recebido através da mediunidade de Chico Xavier e Waldo Vieira. Chico Xavier se responsabilizando pelas mensagens através do Espírito Emmanuel e André Luiz se utilizando de Waldo Vieira para trazer algumas orientações. E hoje a gente vai ver o capítulo 15, que ele fala ao Médium Doutrinador. E é claro que essa mensagem está se reportando ao Livro dos Médiuns, a questão 182. Então, meus amigos, meus irmãos, nós vamos ler qual é, quem que fala no item 182. É um item que está no capítulo 15, que esse capítulo fala dos médiuns escreventes ou psicógrafos, e o item 182 fala especificamente dos médiuns inspirados. E ele diz assim, qualquer pessoa que quer no estado normal, quer no estado de êxtase, receba pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser classificada na categoria dos médiuns inspirados. É, como se vê, uma variedade da mediunidade intuitiva, com essa diferença de que a intervenção de um poder oculto é aí muito menos sensível, pois no inspirado é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. O que caracteriza este último é principalmente a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas ela procede muito mais daqueles que nos querem bem e cujos conselhos, muitas vezes, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica, quer dizer, a inspiração a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médios, pois não há quem não possua seus espíritos protetores e familiares, que fazem todos os esforços para sugerir aos seus protegidos pensamentos salutares. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, recorreceria com maior frequência à inspiração de seu anjo guardião, nos momentos que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Que o invoquem, portanto, com fervor e confiança em caso de necessidade e com muita frequência, ficarão admirados com as ideias que surgirão, como por encanto. Quer se trate de uma resolução a tomar, quer se trate de compor alguma coisa. Se nenhuma ideia lhe vier, é que seria preciso esperar. A prova de que a ideia que surge é realmente uma ideia estranha a si mesmo, é que se ela estivesse sempre consigo, esta pessoa seria sido sempre sua proprietária e não haveria razão para que ela não se manifestasse à vontade. Aquele que não é cego, só precisa abrir os olhos para enxergar quanto quiser. Assim também, aquele que possui ideias próprias, tem-nas sempre à sua disposição. Se elas não lhe acode à vontade, é que ele é obrigado a buscá-las em outros lugares, que não no seu próprio íntimo. Pode-se ainda incluir nessa categoria as pessoas, que sem serem dotadas de uma inteligência fora do comum e sem sair do estado normal, tem lampejos de uma lucidez intelectual que lhe dá momentaneamente uma facilidade em comum de concepção e de elocução. E em certos casos, o pressentimento das coisas futuras. Nesses momentos que chamamos justamente de inspiração, as ideias abundam, seguem-se, encadeiam-se, por assim dizer, por si mesmas, através de um impulso involuntário. E quase febril, parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito está livre de um fardo. Então, meus amigos, a gente vai vendo essa diferença entre a inspiração e a intuição. A intuição passa pelo pensamento do médium. É como algo assim que vai por dentro, né? E a inspiração é alguma coisa que a criatura sabe que vem de fora, que não faz parte do seu conteúdo. E aí, nos dois casos, a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento. O que é que eu penso com muita frequência? O que, quais são as atitudes que eu tenho recorrentes? Sempre daquele mesmo jeito, eu tenho que pensar. E aí, quando tem alguma coisa estranha, né? Ou que passa por meu pensamento como raciocínio. Pode ser uma intuição, né? Mas aquela situação que foi assim, puxa, por que que eu não pensei nisso antes? Que é, como o jovem fala, como se surgiu do nada. É a característica da inspiração. Então, nesse capítulo 15 da obra Opinião Espírita, essa página de André Luiz, que é intitulada O Médio e Doutrinador, que é um comentário sobre esse item do Livro dos Médiuns, que fala dos médiuns inspirados, André Luiz fala assim pra gente. Meu amigo, considera na mediunidade uma poderosa alavanca de expansão do espiritismo, reconhecendo, porém, que a doutrina espírita e o serviço mediúnico são essencialmente distintos entre si. todos os encarnados são médiuns e antigos devedores uns dos outros. E aqui a gente já para um pouquinho pra pensar. Porque muitas vezes, diante de fatos momentosos, de algumas situações envolvendo alguns médiuns, a gente começa pra se tá vendo? É por isso que eu não quero ser espírita. É por isso que eu não quero ser médium. Ué, mas se é espírita assim, o que que espiritismo é esse? E aí, nessa hora, eu estou confundindo a doutrina com o seguidor da doutrina. Ou não. Porque a mediunidade, ela não está circunscrita ao espiritismo. Ela existe desde sempre. Então, essa diferenciação é fundamental para todos nós, inclusive médios em exercício. Para que a gente, às vezes, não considere que a nossa verdade é maior do que a verdade que a doutrina espírita traz. Para a gente não considerar que a nossa interpretação, ela é mais valorosa que a interpretação trazida na codificação. Vamos começar a ter cuidados. E aí ele continua. Nunca destaques um gênero de mediunidade como sendo mais valioso que o outro, sabendo, no entanto, que o exercício mediúnico exige especialização para produzir mais e melhores frutos a benefício de todos. A mediunidade existe sempre como fonte de bênçãos, desde que exercida com devotamento e humildade. Queridos, vocês já observaram que devotamento e humildade sempre aparece? Essa questão da especialização também, Kardec fala lá que quem tenha muita mediunidade se dedique a uma, porque é muito difícil a criatura se especializar em tudo. E para se especializar em qualquer área, vai exigir estudo, vai exigir dedicação. A gente pode até falar do exemplo. Uma vez uma companheira muito querida, muito querida mesmo, teve um problema no ventilador de teto. Isso há muitos anos. E aí tinha uma pessoa que ele mesmo falava, eu sou o faz tudo. E aí ele fazia tudo, né? Pedreiro, a questão de acabamento, a questão de necessidade, tudo ele fazia. Ele falava que fazia tudo. E aí era, há muitos anos, né? O ventilador de teto era a grande novidade. E ele chegou, o que estava, era uma velocidade tal que não atingia, era uma velocidade mais fina, ele mexeu, 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 conclusão. Acabou estragando o ventilador e aí falou assim, ó, tá condenado, tá condenado. E saiu. Olha o faz tudo, né? E mais tarde, a pessoa até chamou um outro técnico e tudo, e ele na forma inadequada, quando ele mexeu, ele acabou queimando lá uma determinada peça, que eu não sou especializada, né? Tudo isso. E essa pessoa trocou, aí foi um trabalho mais caro, mas aí o ventilador está funcionando até hoje. É uma pessoa amiga, que eu tenho contato. Então a gente pode ter também eu faço tudo na mediunidade. Existem pessoas que reencarnam com diversas possibilidades mediúnicas, é claro que existem, mas são raras. São raras porque Deus sabe da confusão que a gente faz pra dar conta dos deveres, da nossa indisciplina, da nossa falta de foco, a lei de Deus sabe de tudo isso. Então, que a gente se aprofunde, estude, se dedique disciplinadamente para esse exercício mediúnico, né? E com devotamento e humildade, porque muitas vezes a mediunidade, ela começa a ser apresentada como uma bandeira, e essa bandeira é levantada pela vaidade, pelo orgulho. E ele fala mais, no burilamento de faculdades mediúnicas, situa afeição fenomênica no justo lugar, para não te distraíres com superfluidades inconseguentes. O aspecto menos importante da mediunidade reside no próprio fenômeno, porque às vezes eu fico tão encantada com o fenômeno, que eu não vejo conteúdo. E o mais importante na vida não é a embalagem não, gente. O mais importante na vida é o conteúdo, é o aproveitamento. A beleza do fenômeno está relacionada aos frutos morais que ele causar, que ele proporcionar. Continua André Luz, relaciona-te, pois, com o fenômeno quando ele vem a surgir espontaneamente, em tarefas ou reuniões que objetivem finalidades mais elevadas, e que não o fenômeno em si, usando o equilíbrio e critério na aceitação dos fatos. A provocação de surpresas em matéria de mediunidade, não raro, gera a perturbação. Então, ele vem falando aqui, ó, o fenômeno pode acontecer sim, que ele venha espontaneamente, porque quase sempre quando se provoca, né, o médio é sujeito a sugestões. Em tarefas ou reuniões, que o objetivo e finalidades mais elevadas, que não o fenômeno em si. Isso é interessante. Qual é o objetivo? Porque, de acordo com o objetivo, a gente poderá contar com a assistência espiritual. E se for para atender sempre curiosidade, nós teremos uma assistência de curiosos, né, de experimentadores e, às vezes, até de espíritos levianos. E aí, olha, olha a perturbação. Tem que haver planejamento, critério, cuidados. E continua André Luiz. Jamais perca a esperança ou a paciência no trato natural com os nossos irmãos enfermos, especialmente quando médios sob influenciação inferior, para que se positive a assistência espiritual desejável. Quem aguarda em serviço o socorro da divina providência, vive na diretriz de quem procura acertar. Então, aí, é o trabalho de evangelização, através da paciência, da esperança, com irmão enfermo, gente. Porque, às vezes, a gente tem uma visão mágica da mediunidade, do fenômeno mediúnico e da própria doutrinação. A gente acha que um punhado de palavras, um punhado de fluidos, vai resolver questões seculares. E percebemos que, no próprio processo de tratamento da enfermidade, existe algo chamado método, existe algo chamado tempo, e existe algo chamado a reação do paciente àquela terapia, àquele medicamento. Existe o ajuste. E continua nosso André Luiz. Mobiliza a compreensão, taca e paciência para equacionar os problemas que estejam subjugando os enfermos desencarnados, elucidando-os com manifesta indulgência, quando a realidade maior, do que tange ao fenômeno da morte, ao intercâmbio mediúnico, ao corpo espiritual e outras questões. A palavra indisciplinada traumatiza quem ouve. E isso é um outro ponto sério e importante, gente. Compreensão, taca e paciência. Ah, porque o espírito não entendeu que dificuldade não é. Eu estou lidando com um doente espiritual, desencarnado. E aí eu tenho que pensar outra coisa. Eu estou lidando com esse paciente e eu também, por minha vez, tenho as minhas problemáticas, as minhas dificuldades. Vamos olhar a via como via de mão dupla. E aí, a partir daí, eu vou começar a ter o quê? A indulgência, né? Que é a irmã da empatia. Ou a indulgência e compreender essa realidade maior. entendendo o quê? A desencarnação. Entendendo o médium, que muitas vezes tem dificuldade com aquele espírito, não com aquele espírito, mas com aquele gênero de comunicação, que é doloroso para o médium, que é antipático ao médium. O médium tem preconceitos em relação àquela situação, então a comunicação torna-se difícil. Há o corpo espiritual, não é? Do próprio espírito, que muitas vezes ele traz mutilações, traz dores, traz inibições, e tudo isso muitas vezes é transmitido ao médium, principalmente o médium extensivo, gerando uma complexidade dentro do próprio fenômeno espírita ali, mediúnico, né? Então, muito cuidado observando tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu lanço a palavra indisciplinada, eu vou traumatizar. Muitas vezes traumatiza o espírito, outras vezes traumatiza o médium, que o médium vai ficando inseguro. E muitas vezes, nessa insegurança, ele vai perdendo a espontaneidade necessária para que o fenômeno ocorra com proveito. E continua André Luiz dizendo, analisa com prudência as comunicações dos espíritos sofredores, segundo a inspiração do amor e a segurança da lógica, aquilatando-lhes o valor pelas lições que propiciem inequivocamente a nós mesmos. O consenso é companheiro seguro da caridade. Então, é por isso, gente, que não há doutrinação sem escuta. É necessário ouvir o que o espírito traz. Não vale aquela situação assim, e ó, o espírito chegou, eu já vi logo. Eu já vi logo, não, não é assim que acontece na vida. Eu já vi logo, muitas vezes, a atitude preconceituosa em relação ao desencarnado que está chegando. Então, analisar com prudência, contato, né? E ele fala, segundo a inspiração do amor e a segurança da lógica. O que que a gente quer? A gente quer socorrer o espírito? Ou a gente quer demonstrar erudição doutrinária, potência fluídica? Eu tenho que começar a analisar como é que eu olho o trabalho mediúnico? Sobre que ponto de vista? E aí, André Luiz, continua mais um pouquinho pra gente. Compenetra-te dos teus deveres sagrados, sabendo que o medianeiro honesto, para consigo mesmo, chega à desencarnação com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro negligente atinge o rio da morte com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. Olha só que colocação boa, vou ler de novo, hein? Compenetra-te dos teus deveres sagrados, sabendo que o medianeiro honesto, para consigo mesmo, chega à desencarnação com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro negligente atinge o rio da morte com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. E aí é escolha nossa. Olha o que ele está falando na honestidade para conosco mesmo, porque muitas vezes eu quero ter a honestidade dentro do protocolo. Ah, mas a casa fala isso assim, assim, então eu vou fazer exatamente aquilo. É claro que essa disciplina é importante, gente, eu não estou induzindo nem sugerindo que ninguém seja indisciplinado, não. Mas eu tenho que perceber que aquilo não é fazer para casa, para que todo mundo me veja. Sou eu aproveitando a oportunidade para cumprir um dever que eu assumi diante de mim mesma, antes de reencarnar, quando eu aceitei ser médium. É essa honestidade no cumprimento dos deveres, essa fidelidade, é o devotamento, é a confiança que vai fazer com que a criatura atinja o ponto da mediunidade gloriosa, que é um ponto até que no livro, é no Invisível, Leone Denis fala muito bem, vai haver um momento que a gente há de trabalhar esse tema. E aí ele fala, enquanto que o medianeiro negligente, e o que que é o medianeiro negligente? É aquele que faz de qualquer jeito, quando der, eu vou ao centro se não tiver uma diversão, se não tiver algo mais interessante. Isso é a negligência, em que ele não cuida do próprio pensamento, ele não quer estudar, ele não cultiva a prece, e aí ele faz as coisas conforme surge de qualquer jeito, então ele vai na desencarnação com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. E que coisa dura, gente, é quando a gente se sente irresponsável, que não cumpriu o dever, seja na coisa mínima, é aquele planejamento que eu fiz e não cumpri, isso é uma dor muito grande na alma, no coração. E ele coloca, a mediunidade não se afasta de ninguém, é a criatura quem se distancia do mandato mediúnico, que o plano superior lhe confere. Então aqui é um texto assim bem bem sério, pra gente meditar bastante, né? Na verdade, o que que eu estou fazendo deste talento que a misericórdia divina colocou em minhas mãos? Então, queridos, que a gente possa refletir nesse dia de hoje, né? Que tipo de médio a gente está sendo, mesmo nessa hora em que eu não estou atuando na casa espírita, mas que eu não estou de férias, eu continuo a ser médio. Eu estou sendo fiel ao mandato? Ou eu estou desertando por caminhos que eu já sei pela orientação da doutrina espírita, que me trarão muito sofrimento no futuro? E não é a cobrança de ninguém, é a cobrança da própria consciência. Então, queridos, que a gente possa, cada um, se harmonizar com essa lei de Deus, que foi tão bem expressa pelo evangelho de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos, por muito se amarem. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.